Salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Galera, eu tô aqui no começo do vídeo, antes da gameplay começar, pra explicar pra vocês, pessoal Que eu joguei em dois celulares diferentes, tá bom, nessas duas partidas Como eu havia dito e explicado, eu tava com muita dificuldade em jogar Por conta dos travamentos, o congelamento e a falha na tela do meu celular Eu acho que ele veio com algum problema E eu peguei o da minha mãe, que eu tinha dado pra ela E dei o meu novo, que eu tava jogando pra ela, tá bom Então agora eu tô jogando no dela, na segunda partida, no caso Essa primeira agora, eu ainda tava jogando no meu, que travava, então eu tive algumas dificuldades aí Aí depois de configurar no outro celular, algumas horas depois, eu voltei a gravar E cara, foram duas partidas sensacionais, vocês vão gostar muito Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, tá bom Tamo junto, é nóis, e bora pra partida Eu vou ruxar de famas, porque eu sou o Sérgio Jambi Hunter O Sérgio mais conhecido como matador de onça Vem cá, raposinha Vem Olha, sem vergonha Pinadeira da miséria, mano Mira cansada, falida Oxi Olé E lá vai Freitone na movimentação Corre não, sem vergonha Vem Capota, lixa Ai meu Deus do céu Tomou cabone do Freitone E lá vai Peguei a grossa agora Essa lenda Com essa skin Maravilhosa Gente, eu tô apaixonado nessa skin Já deve ser o terceiro vídeo que eu posto com ela Mas é porque tá muito show de bola Eu vou ruxar nos caras aqui em cima Eu ia ruxar de famas mesmo Porque eu não tenho medo de nada não, moroma Eu não tenho medo de nada não Eu tomo água no gargalo da garrafa Na frente da minha mãe Do lado, né Do lado Porque na frente eu acho que é muito Eu acho que o cara tem que ser muito insano Tem um cara aqui em cima, eu tô escutando Eu não sei se é em cima ou embaixo Não sei se desce, sobe Empina ou rebola Tenta dar um pulinho No capinha Opa, sai de perto do bairro, doido Ô, louco Olha os tiros que eu tomei dentro da casa, irmão Ô, que desbalanceado Vem cá, então Eita, o verdinho vindo Ó o alface Corre do alface, doido Caraca, mano Sai fora, irmão Mano, eu vou pular Vou ter que pular Meu Deus Eu tô tomando ruxadão É o leão Ah Oxi, CR7 Capota, lixo CR7 Capota Ai, meu Deus do céu Eu ia farpar Calma aí que eu ia farpar os caras aqui, mano Os caras me ruxando de leão aqui Não dá tempo nem de mandar um emotizinho Morre Pula a janela Sai pela janela Passa Pula a janela de novo Corre Acelera, carai Corre pra carai Manito Calma Eu vou meter uma fuga Pera, pera Pera Fica quietinho Quietinho Eles não escutam Foi a melhor fuga da vida Cara Eles tão me procurando Certeza Eu preciso, galera Me recompor Pera aí Deixa eu falar baixo aqui Que os caras Qualquer coisa Eles me escutam Eles vão vir atrás de mim São dois Dois x1 E eu acabei de ser de uma trocação Eu nem rila em kit Eu não tenho nem kit Entendeu Calma aí Calma aí Agora eu pego esse daqui Agora eu vou rila um kit Agora vocês vai ver Agora vocês não correm não Mano, os caras tão trocando tiro ali E eu tô fazendo a boa da boa da boa da boa Eu já peguei kit Já recuperei a vida Usei até o upador de colete Agora a gente vai aqui na calminha Na cautela Pegar uma informação Não tem ninguém pra cá Tem um gelo Acredito que não tenha ninguém atrás do gelo Exatamente Vou avançar aqui por trás dele Por trás do muro Porque eu quero Ó, tá aqui, tá aqui pessoal Tá aqui, ó Tá em cima Tá tendo um ruchadão insano Ô, MP40 Eita, o cara passou ali, ó Vocês viram? Olha, mano Não lotearam aqui O cara, ó Coisa boa da boa da boa Vou pegar essa AK aqui Boa Que a minha AK tem velocidade de disparo Coisa linda de se ver Mano, eu não sei se eu subo Eu não sei se vale a pena Ei, calma aí Eu pensei duas vezes Deixa eu pegar essa bala de MP50 Boa Ah, três munições Os caras parados Aí na hora que eu vi Eu pensei duas vezes Ai, Lorena Tudo bem com vocês? Toma aí, ó Ó, bom Uh, louco Atirei sem querer Tô nervoso CR7 Muito peito Vai Vai correr No vagabundo Pega Que a bota, lixo Já faz ele de refém Já vai vir um Ele tentou salvar Peito, peito Muito peito Ah, peito também Mata Cara, que trocação insana Que rolou ali em Clock Tower Mano Precisei jogar o fino do grosso Pra sair vivo dali Pulei janela Saí de janela Entrei em janela Saí de fininho Voltei como uma fênix Que ressurge das cinzas Mais forte E os caras não entenderam É nada Os caras Eu não entendi, galera Porque não tinha mais ninguém ali Aqueles dois Que eu matei por último Que tava de skin igual Eles estavam, sei lá Tentando subir Ruxando Parecia que tava ruxando em alguém Mas não tinha outro alguém ali Os caras tavam ruxando no nada Eita, tem gelo ali Ai, ai Oh Eu acho que eu vi alguém Oh Eu vi um vulto ali, mano Será? Eu acho que eu vi um vulto aqui, pessoal Eu não tô ficando doido, mano Talvez eu esteja ficando doido Eu vou Eu não tô ficando doido É dois Ai, meu Deus Não Pera aí, manito Capota, lixo Você não vem de garfo e faca, não Viu, meu irmão Agora você tá desesperado, né? Entra no gelo Volta rajando Senta-lhe o dedo Gruda no gelo dele Lá vai Fretione Movimentação precisa Sem movimentação insana Só o básico do básico Capota, lixo Tamo junto É nóis Rapaz, eu achei que eu fosse morrer aqui agora Não, eu joguei muito Aff Tô parecendo até jogador de campeonato Sabe aqueles jogadores de campeonato Que tem uma movimentação Vocês viram minha movimentação, galera? Só o básico do básico do preciso Strafe Derrubei um Já fiquei no analógico ali por trás O gelo Já fiz um gelo Pra ter um cover Não sabia se ele tava ali Mas pra garantir a minha proteção Já voltei no analógico O cara abriu Tomou ele três capas Que isso? Isso que eu chamo de movimentação precisa Movimentação de respeito Não é você tá no ruchadão lá E ficar igual a barata Quando você tá com spray Sabe aqueles sprays que você compra pra matar inseto? Matar a praga Aí você tá com a barata Ela fica de um lado pro outro Doida, tonta, antes de morrer Aí o cara tá no ruchadão E ele faz o que? Ao invés de observar a situação ali que ele tá Observar o posicionamento dos inimigos Ele fica Eu vou ficar pra lá e pra cá Eu vou ficar Que eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de... Oi, oi, tu, tchak, tchak O que eu tô impressionado É que o meu celular até agora Ele não deu nenhuma travadinha Eu acho que é a primeira partida do dia Por isso que ele não... Oxi Aff, mano, que mira cavala, irmão O que que eu tô jogando? Galera, eu juro Eu juro que é a primeira do dia, mano Confia em mim Não parece Parece que eu tô jogando desde manhã E já é de noite Mas é a primeira do dia Impressionante, né? Freitione tá diferente, galera Eu falei pra vocês que eu vou treinar, pô Eu falei pra vocês que eu vou ficar Off the best of the player of the world Que eu vou ser o melhor Da liga brasileira de Free Fire, irmão Que eu vou jogar E o narrador vai falar Ai, meu Deus do céu Toma o capone do Freitione Essa lenda Beleza, a dança já passou Vou dar uma olhada aqui Pra ver se não vem ninguém do gás Aparentemente não Vou dar uma rotacionada agora Opa, 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 opa Ai, se derrubei Eu vou estourar o gelo dele? O celular começou a dar umas travadinhas, rapaziada Olha, mano Começou a travar, velho Ó, foi só eu falar, mano Foi só eu falar que não tava travando E começou a travar Aí Perdi as duas kills, galera Porque Bugou, mano Eu vou rajar o gelo deles aqui Eu vou botar uma pressão Olha lá Eu não consigo mexer Que raiva Nossa, mano Que estresse Foi só eu falar, galera Que o celular não tava travando Meu Deus Eu ziquei, cara Eu ziquei Eu não sabia que eu zicava Mas eles não vêm também, não Eu tenho 25 balas Eu devia ter pego ali, né Eu devia ter luteado Ó, aqui eu já não dou mais capa, né Eu tava dando capa doidado até agora Foi só começar a travar Que eu não dou mais capa Olha essa misera Só peito Ave Maria O doido ali já meteu o pé, né Essas horas ele já tá lá E me empurgatório O da direita Que ele ativou o CR7 Não tô mais nem vendo o elemento Esse cara tá querendo vir Olha, mano Olha o teleporte Eu vou dar uma recuada Que é o melhor que eu faço Tá bom Eu vou tentar pegar esses caras no rush Porque a longa distância Tá complicado Eu não tô conseguindo atirar de mira aberta Eu não tô conseguindo movimentar o meu boneco É perceptível Vocês podem reparar aí Que tá travando muito, cara Eu não sei onde tá o amigo dele Tá bom Eu vi que ele foi pela direita Sentindo o pochinoque Mas não sei onde ele tá agora Tá, o cara tá subindo aqui Eu espero que ele venha pela minha direção Eu vou grudar aqui na torre Ah, qual foi? Eu vou grudar aqui na torre Esperar ele vir Aí, beleza Tá vindo Toma um capinha Era estreifa Ele deu o analógico Vamos tomar cuidado O outro já tá subindo Ativa o CR7 Cadê o CR7? Ah, mano Cadê o CR7? Vou rushar nesse cara aqui da frente Eu já tô em outra partida, tá, pessoal? É... Vocês devem estar estranhando aí, mano Mas eu tô jogando em outro celular Só deixa eu rushar nesse cara aqui Que eu termino de falar Ah... Ele tá atirando em quem? Ah, o outro cara chegou Double vector Ele tá de double vector Já peguei visão Bom Aqui, galera É óbvio que eu não vou rushar, né? E eu não vou deixar ele rushar em mim Caso ele rushe, eu saio correndo E... Pego a longa distância, tá bom? Aqui já tá melhor Olha, tipo... Nossa! Beleza, mano O cara deu mole, né? Ele tava na negativa Só que ele deixou o coquinho E o... Of the best Of the precisas Of the worlds Meeres Precises Of the meeres Of the world Galera, eu já tô em outro celular Tá bom? Eu troquei de celular, cara Pra mim já deu É... Eu já tava demorando muito pra fazer isso Eu devia ter feito faz muito tempo Que... Eu dei o celular pro meu Quando eu comprei esse novo Eu dei o meu antigo pra minha mãe Que é o primeiro que eu tive Que eu usava pra uso pessoal E pra jogar Aí eu precisei pegar esse de volta Restaurei ele a dados de fábrica Vocês podem ver até o HUD, ó Tá diferente do que era antes Algumas coisas Tá bom? Aí eu resentei esse celular E usei ele pra jogar Tô usando pra jogar E dei o meu pra minha mãe Tá bom? Esse daqui até agora Não me deu nenhum problema, cara Eu já tô jogando faz tempo E isso é ótimo, pessoal É ótimo Porque eu vou conseguir gravar Eu vou conseguir jogar Eu demorei um pouquinho Pra restaurar ele Configurar tudo o HUD Baixar o Free Fire Mas sobre a outra partida Que eu joguei Faz umas 3 horas atrás Eu morri porque Eu tava com o CR7 ativado, né? A habilidade já tinha carregado Eu cliquei pra ativar Tipo, fui fazer aquela play De dar o analógico Dar o aberto E ativar o CR7 Deu bem o primeiro Só que o CR7 não saiu Porque a tela tava falhando E eu cliquei Só que não foi Eu realmente cliquei em cima do botão É... Só que não foi Mas não tem problema Já tamo em outra partida aqui Agora a gente... Eita Provável que a gente não vai mais ter esse problema Nossa Tem 3 caras aqui Eu tô jogando solo versus duo E aí, meu patrão? Deixa eu deitar aqui Pra não gastar recurso Tá, tem um cara lá atrás Tem um cara lá na frente de bait Não chega, beleza Não preciso jogar gelo Terminar de relar o kit Já vou virar pra cá, né? Ele ia querer pegar meu coquinho aqui Só que não vai Ah, mano, sai fora Tá, de qualquer forma Eu vou tentar relar um kit E ruxar nesse cara É o que eu preciso fazer agora Eu tô numa situação muito difícil aqui Tá E aí, irmão A gente vai ter que trocar o tiro aqui, brother Rilar mais um kit O cara parou a gente entrar no meu gelo Isso é bom Ele deve estar esperando quebrar sozinho Mas eu vou ruxar nesse cara aqui de qualquer jeito Pegar aqui atrás, ó Ah, mano O cara tá ali Perda Faz gelo pra trás Meu Deus Eu tenho que matar esse cara Nossa Caraca, o que aconteceu aqui, doido? Ai, meu Deus Peraí Ele caiu Ah, eu acho que ele é do Do cara que tá lá flanqueado Então nessas horas o cara deve estar avançando Igual o doido Eu já tenho isso em mente Que ele deve estar vindo pra cima de mim Eu vou tentar Ah, tá aqui, tá aqui Isso mesmo, isso mesmo Pera Levanta Capota, lixo Nossa, mano Joguei Não Cadê o emote? Tá aqui embaixo É porque eu troquei de celular, galera E o emote meu era ali em cima Agora eu coloquei ele ali embaixo No canto inferior esquerdo Abaixo do analógico Aí eu fui tentar clicar ali em cima Beleza, mano Agora eu tenho todos os recursos que eu perdi aqui Caraca, cara Os caras me cercaram completamente, mano Agora eu entendi Porque eles estavam tão flanqueados E botando tanta pressão É porque eles eram um duo Eu pensei que esse cara de Barrett Ele tava sozinho Ih, rapaziada Aparentemente O CR7 tá varando a Barrett Não Ô A Barrett tá varando o CR7, cara Eu não sei se é real Eu não vi nenhuma atualização do Free Fire falando sobre isso Mas vocês viram que ele atirou no meu escudo E fez o barulho de varar? A safe vai fechar já Tá bem pequenininha Ah, tem um cara descendo a gorita ali, ó Nice Deixa eu avançar aqui Nossa senhora Ó a velocidade Que velocidade é essa, menino? Beleza Já tomou um capinha Tem um cara na esquerda também Outro atravessando lá na rua Já toma a mira grudante Nossa, mano Jogar sem o celular travar É uma coisa linda Ô, mataram o cara aqui Ô, ruxou Ai, meu Deus Capota, lixo Vou dar uma luteada aqui Tá Já escutei o cara atirando Acho que de algo Ele é na direita Ah, é o último Safe então, mano Vou pegar ele Peraí Vamos dar uma aberta aqui Ó, já tô com 10 gelo Beleza, já tomou um capa A gelinha abaixando que nós ia pro play Lá vai estreifando Pressione Raja o gelo dele Vamos botar pressão Ai, se ele jogou outro Mas eu vou ele estourar também Estourei Boa, agora eu vou ruxar Não deu tempo dele rilar kit, galera Eu botei muita pressão Já dei um capa Capota, lixo Analógico Sem vergonha Vocês viram que ele tava No analógico de Baubau Se eu não dou capa nele Eu ia tomar ele na cara, meu filho Rapaziada Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, cara Eu morri na primeira partida Porque deu uns bugs muito doidos lá Só que agora Eu recompus a partida Com um final muito insano Tamo junto, é nóis Deixa o like Que é muito importante Até a próxima Valeu, falou E fui